Três dias após o resgate, as crianças que sobreviveram a um acidente de avião na Colômbia já começaram a dar detalhes sobre como foram os 40 dias que passaram perdidas na selva. O pai das duas crianças mais novas disse a repórteres do lado de fora do hospital que o mais velho dos quatro irmãos contou que após o acidente, eles permaneceram alguns dias ao redor do avião esperando pelo socorro e revelou também que a mãe sobreviveu por cerca de quatro dias. Os quatro sobreviveram na floresta comendo farinha de mandioca e sementes. O avô das crianças também contou que elas deixaram objetos pelo caminho, como uma mamadeira e uma tesoura, na esperança de alguém as encontrar. Um indígena que fez parte do grupo de buscas disse que quando foram encontradas na última sexta-feira, as crianças estavam com duas mochilas com algumas roupas, uma toalha, uma lanterna, dois celulares, uma caixa de música e uma garrafa de refrigerante, que elas usaram para pegar água de um rio. Os irmãos de 13, 9, 4 e 1 ano devem permanecer internados em recuperação por pelo menos duas semanas. As crianças fizeram um desenho do cachorro Wilson, do exército, que se perdeu enquanto ajudava nas buscas e ainda não foi localizado. Indígenas fizeram uma cerimônia do lado de fora do Hospital Militar de Bogotá para agradecer pelo resgate das crianças. A sua fonte segura de informação cada vez mais perto de você. Baixe agora o aplicativo do SBT News. Selecione o que é mais importante e receba notícias personalizadas. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo, 24 horas por dia. A informação é em tempo real na palma da sua mão.